Mundo cruel, abaixo do céu, onde não se encontra fé Onde esse mundo sobrevive dia após dia sem fé Em cada corpo uma alma que quando sofre chora Em cada olhar uma tristeza de lutas sem vitória e incertezas Será que o paraíso existe? Sofrimento, dor, será que o lutador resiste? Eu não sei quem sou eu pra dizer, se as vezes perco a esperança e até chorei como criança Só penso a Deus por outro dia e outra chance a mais Não vale a pena eu me armar e depois falar de paz Mas se tiver que ser assim será, as vezes não dá pra evitar o imprevisto Ano 2000, sobrevive o amor em Cristo e muitos vão a casa de Deus como crente e honorário Sou uma carta fora do baralho, sou um coringa na mesa Sou pecador, solitário e sem igreja Não me troco, não me vendo, de fora vejo tudo Demorou, mas percebi qual que é deste mundo Que nada na terra é azul, muito menos a cor do mar É o céu que reflete esse tom em águas tristes Na terra, como o sol Aquece meu coração e me ilumina na escuridão Sem fé em mim Se o ser humano não ama nem crer Não acredita em mais nada Entrai a própria falança Viver, sem fé, viver nesse mundo triste Ah, 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 só pra sobreviver aqui Sobreviver na lei da selva é caçar o mais fraco É chato com certeza, mas é a lei da natureza Animal e racional não pensa e age assim Diz pra mim por que o homem é assim Cheio de direitos que ele mesmo se propõe Tirando a vida do próximo Provando ser o máximo Causando pânico, antecipa a sentença Os homens cruéis são fiéis a uma crença Quadrada e perigosa, enfiada na cintura Arma de fogo vai tornando a minha vida dura É ladrão, eu já vi muito disso Cabeça estourada, tipo sacrifício Foi difícil ver que aqui na terra tudo vale nada E que nada está azul A carne humana está manchada De vermelha, só sangue, jorrando a todo instante Deus, meu Deus, deve chorar bastante E nada da terra azul Muito menos a cor do mar É o céu que reflete esse tom Em águas tristes Na terra Como o sol Aquece meu coração E me ilumina na escuridão E me ilumina na escuridão O inferno me exige ter sabedoria Dia a dia, após dia, momento a momento Cada minuto de vida tem valor Que muita gente nem sabe nem procura saber O homem perde muito tempo destruindo as vidas Pra se dar bem e fazem coisas que até Deus duvida Não sou dramático não, sou muito realista Ei mano, dúvidas? Então, prepare o teu coração A moça grávida morreu com tiro Ela e o bebê O pai estupra uma filha Que teve o filho O filho dele Deus, porque um filho Só com a própria mãe A mãe que mata o próprio filho A sua filha Espaqueia o pai O pai que destruiu a família A maioria É tudo pobre De dinheiro Rico de miséria E fraco de espírito Mas São fortes pra matar Se tem que ser assim Será Na porta do céu Nem todos podem entrar Nada na terra azul Muito menos a cor do mar É o céu que reflete esse dom Em águas tristes Na terra Como o sol Aquece meu coração E me ilumina na escuridão Sem fé O ser humano Não ama nem crer Não acredita em mais nada E trai a própria palavra Sem fé Viver neste mundo triste Mata Só pra sobreviver aqui Sem fé O cão de alimenta E você é incone Com fé O diabo planta E você não come Com fé Na vida ou na morte Tem valor Luz e fé Dinheiro É amor Sem fé O tolo despreza O fim dos tempos Sem fé E com certeza O homem até lá Com fé Até que a vida Chegue ao fim Ah, nesse exato momento O cão de mim está possesso comigo Porque eu sou mais um dos poucos Que não vendem a fé pelo dinheiro sujo Que fode que ele me oferece Lúcifer Haja através de um coração vazio E uma alma sem luz Da mente perturbada Cujo cérebro já não pensa Ele faz um bom sujeito Se tornar um pilantra Frio, calculista Nesse mundo aí, ó Tenebroso Horrível Cheio de bondade Talvez será a coisa que é, mano Sem fé Sem fé Tenha fé Preciso ter fé Amém Amém Amém